Esse vídeo é um oferecimento da Promobit, uma comunidade online para encontrar e compartilhar as melhores promoções. Eles publicam apenas ofertas com preço baixo de verdade, moderado pela equipe do site. Perfeito para achar aquele joguinho exclusivo que você deixou passar nessa última geração de consoles. Link para o site e para o app na descrição. Eu sei que teoricamente já estamos em outubro e o Melhores Indes é sempre um vídeo sobre o mês anterior, mas eu queria muito voltar com o quadro e não perder o mês de agosto. 2020 tem sido um ano difícil, e eu sei que eu já falei disso antes, mas é o tipo de ano que eu acho que eu podia repetir isso todo mês. Um ano surreal, que se compara a uma transformação repentina de humano para inseto, preso entre paredes e estantes. Mas é difícil negar a qualidade dos jogos que foram lançados esse ano, especialmente desde o último vídeo desse quadro. Tivemos a continuação de um dos maiores sucessos do Playstation, um ambicioso jogo de samurais, um simulador de aviões que demonstrou o que a tecnologia da nuvem pode fazer para o videogame, e eu ando apaixonado no novo Paper Mario também. E isso são só alguns exemplos do lado das grandes produções videogamísticas. Do lado independente, as surpresas e as pérolas foram, como sempre, constantes. O último Melhores Indies saiu em maio, e desde lá nós tivemos Quicks, o novo jogo da Amanita Design, um estúdio tcheco com estilo artístico e ambientações completamente diferentes de qualquer outro videogame por aí. Nós tivemos Panzer Paladin, um jogo que se inspira em Mega Man, mas me desafiou de formas criativas e surpreendentes. Nós tivemos Carrion, um jogo sobre ser uma criatura alienígena. E nós tivemos Bem Feito, um jogo completamente inofensi... Como eu disse, inofensivo. Enfim, teve muita coisa legal, né? A verdade é que eu quero cobrir algum desses jogos de forma diferente, não só no Melhores Indies. Fazer um ensaio sobre Amanita Design. Falar sobre por que jogos em acesso antecipado são tão legais de se acompanhar, dando uma intimidade com o design da experiência. Falar sobre Slice of Life em videogames. Voltar a trabalhar naquele vídeo de Undertale. Sei lá, fazer mais ensaios, especificamente, desses jogos indies que me cativam tanto. Mas isso leva tempo, então eu vou prometer que eu vou trazer algum desses vídeos, mas eu não sei quando ainda. Por enquanto, a equipe tá feliz com isso aqui. Esses são os melhores jogos independentes de agosto. É um dos melhores jogos independentes de agosto. Spiritfarer é um jogo de jardinagem pra quem não curte jogos de jardinagem. Mas ao mesmo tempo, ele é um jogo de jardinagem pra quem curte jogos de jardinagem. Eu sei que parece confuso, mas vamos lá. Eu não sou o maior fã de jogos de jardinagem e a razão é um pouco simples. Eu sinto que falta um fio narrativo pra te prender aos atos repetitivos que existem nesses jogos. E como não ficou claro no último vídeo, não é que jogos como Stardew Valley ou Harvest Moon não tenham uma história, mas eu sinto que elas demoram um pouco mais pra engatar, por assim dizer. Spiritfarer, entretanto, me prendeu exatamente por se apoiar tanto em seus personagens e em uma narrativa logo de cara. Já no início, eu estava encantado com seu mundo e seus personagens, então eu fiquei mais instigado em cuidar do barco despedaçado que viajaria pelo rio Styx em busca de espíritos entre a vida e a morte. Mas ele também é um jogo pra quem curte o estilo porque ele retém muitos dos elementos repetitivos de outros jogos do gênero e eu não falo isso como demérito. Você precisa cuidar da horta do seu navio, precisa alimentar os espíritos frustrados, adquirir minérios e outros bens para melhorar o navio para chegar em outras áreas e assim vai. Às vezes, isso é um pouco maçante, mas no geral, Spiritfarer relaciona essas atividades à história de uma forma que tudo flui naturalmente e os personagens são as estrelas aqui. Conforme Stella, a protagonista, vai os conhecendo melhor, ela também vai chegando no momento definitivo de cada um desses relacionamentos, a despedida. O que Spiritfarer faz, entretanto, é tratar isso como algo natural, inevitável, um ciclo, por assim dizer, e assim, ele traz uma certa positividade ao ato da despedida. E é por isso que a cada despedida, inclusive na despedida final do jogo, Spiritfarer não deu um adeus para o meu imaginário e provavelmente não vai dar tão cedo. Alguns jogos são intimidadores, algo como Crusader Kings 3, por exemplo, só de pensar em tudo que eu teria que aprender em relação a seus sistemas faz eu ficar até um pouco assustado. Outro jogo intimidador é Factório, talvez não em sua ideia inicial que é basicamente construir uma fábrica, mas essa ideia revela uma quantidade absolutamente gigante de sistemas e mecânicas que interagem entre si. Sinceramente, eu não joguei o bastante de Factório para falar que eu entendo muito de seus sistemas ainda, mas o que eu joguei foi o bastante para afirmar que o jogo é absolutamente fascinante. O objetivo do modo livre de Factório, que é a forma principal de se jogar o jogo, é iniciar uma fábrica para lançar um foguete no espaço e, imagino eu, sair desse planeta que você... é... pousou de uma forma inesperada? É um planeta repleto de recursos, inabitado por humanos e cheio de criaturas grotescas alienígenas. E é claro que você vai extrair absolutamente tudo que ele tem para oferecer. Essa é a moral de Factório, construir uma fábrica para montar um foguete, e para fazer isso, você vai ter que extrair pedra, madeira, água e tudo mais que o planeta tem em sua superfície. Capitalismo. Mas não é só sobre extrair, e sim sobre otimizar o processo de extração. Factório tem dezenas de estruturas e ferramentas diferentes que vão te ajudar a fazer isso. Esteiras, braços robóticos, veículos, trens... E cabe a você usar o que está disponível para transformar sua fábrica em algo que suga todos os recursos do planeta da forma mais eficiente possível. É isso que torna o jogo tão viciante. Analisar as opções e otimizar o processo. Factório levou oito anos e meio para ficar pronto, mas faz sentido ele ter criado uma comunidade tão fiel. Escutando o feedback de seus jogadores, eles criaram um jogo com possibilidades que são quase infinitas. Afinal, olha isso aqui. E essas possibilidades são balanceadas para oferecer desafios interessantes, seja através das criaturas que vão tentar te matar ou dos problemas que você vai encontrar montando a melhor fábrica de todos os tempos. Eu definiria Risk of Rain 2 com duas palavras. Caos crescente. E eu sei que caos é uma coisa vaga que com certeza se encaixaria em diversos videogames, mas em Risk of Rain, ele toma outro significado. Para quem nunca ouviu falar sobre Risk of Rain, ele é um jogo de ação em terceira pessoa. Bom, pelo menos o segundo, onde você pode assumir o papel de diferentes personagens e precisa progredir em locais diversos enquanto está sob ataque constante de vários tipos de inimigos. Ele também é um roguelike. Ou seja, a cada morte, você começa novamente. O diferencial de Risk of Rain que cativou tanta gente desde o primeiro, eu incluso, é que ele é um jogo que vai ficando progressivamente mais difícil. Não a cada fase, mas de acordo com o tempo que você leva para chegar até o final. Existe uma barrinha que vai de fácil até algo chamado... Hahahaha! É... O jogo tá rindo da tua cara. Risk of Rain 2 é tão gostoso de se jogar, morrer e tentar novamente, porque essa curva de dificuldade é raramente injusta. Ela é caótica, confusa e às vezes te pega desprevenido. Mas é um caos intencional. Você sabe que levar mais tempo derrotando inimigos para coletar dinheiro e fortalecer seu personagem com os itens espalhados em baús pelo cenário vai ter uma consequência. E você sabe que a consequência nem sempre vai ser muito vantajosa pra você. Mas ainda assim, é sempre um prazer criar novas builds para os personagens tão diferentes e tentar chegar no dificílimo chefe final do jogo. O conjunto da obra garante isso. Controles precisos, variedade de inimigos, muitos segredos espalhados pelos mapas, o aprendizado de cada personagem e, claro, a música. Também ajuda que tudo isso é possível desfazer em um co-op de até 4 pessoas em que em todo o seu período de acesso antecipado, o lançamento final em agosto, a RuPaul Game soube escutar o feedback e moldar a experiência de Risk of Rain 2 em algo que você sempre quer tentar só mais uma vezinha. The Last Campfire é um jogo de aventura e puzzles diferenciado. Com um forte apelo narrativo, os seus enigmas não farão você pensar apenas nas soluções para resolvê-los, mas também em diversos aspectos da vida. The Flame spoke and Amber listened. Reflexões sobre medo, tristeza e ansiedade são exploradas com sutileza e apresentadas na forma de quebra-cabeças altamente relacionáveis. Neste lugar desconhecido, você controla Amber, uma espirituosa criatura que acidentalmente se perdeu ao final de uma jornada sagrada. À procura de uma saída, Amber irá se deparar com Lamúrias, brasas que perderam as esperanças ao longo de suas trajetórias pessoais. Para ajudá-las, será necessário resolver puzzles que refletem seus problemas e apresentam propósito para as ações realizadas pelo jogador na tela. Acionar botões, empurrar e puxar caixas, passar por um percurso com obstáculos, metáforas para um exercício de empatia perante a complexidade dos sentimentos. Apesar de profundos incontextos, os quebra-cabeças são relativamente simples e fáceis, mas sempre divertidos e gratificantes. O mundo de The Last Campfire é dividido por acampamentos e mapas semiabertos, que funcionam como um hub para esses quebra-cabeças. Encontrar as Lamúrias perdidas requer uma boa dose de exploração e a resolução de puzzles de navegação, próximos dos encontrados em adventures mais tradicionais. Para completar o pacote, belíssimos visuais que parecem ter sido retirados de fábulas infantis, trilha sonora com tons bem balanceados de melancolia e felicidade, e uma narração que traz ainda mais da magia dos contos de fadas, dão vida e personalidade a esse encantador adventure e puzzle, que também pode funcionar como um simulador interativo de solidariedade. Eu corria em direção ao topo, um cachorro quente e uma pomba branca me seguiam, enquanto eu desviava de gigantescas rochas perfeitamente redondas. A cada passo, eu chegava cada vez mais perto dela, a enorme coroa no topo. Ultrapassei os obstáculos rotatórios com maestrié. A vitória estava chegando, eu podia sentir. Foi quando um ninja me puxou e eu me desesperei. Do outro lado, alguém estava mais perto, eu ia perder. Mas ele caiu de cara no chão e eu consegui, eu venci. Eu peguei a coroa que tanto queria. Imediatamente apertei para jogar novamente e assim comecei tudo de novo. Fall Guys é um dos jogos mais viciantes que eu joguei esse ano, e um dos mais divertidos. Você e outros 59 jogadores dividem uma corrida maluca entre obstáculos coloridos para ver quem chega primeiro e leva para casa uma coroa brilhante, que por motivos óbvios pode ser trocada por roupinhas fofas na loja. Assim fazendo você voltar a correr para acumular mais coroas lindas e comprar mais roupinhas fofas, e perder, e correr, e ganhar, e comprar, e correr, e ganhar, e perder, e comprar, e assim por diante. Se por acaso você não viu, o que é difícil, Fall Guys tomou a internet nas últimas semanas, com mais de 8 milhões de cópias vendidas no Steam, e atualmente o jogo mais baixado do serviço de assinatura Playstation Plus. O jogo é um battle royale, e diferente de seus primos que envolvem muito tiroteio e pulos de paraquedas, Fall Guys é sobre vencer obstáculos no melhor estilo Olimpíadas do Faustão. Mas isso também não significa que você não possa matar seus amigos, e deixar eles questionando sua amizade. Fall Guys traz o melhor e o pior da humanidade em menos de 15 minutos de jogo. Simplicidade é a chave. Os controles envolvem andar, pular, se atirar e agarrar, e mais nada. Todas as corridas são fáceis de ler, com elementos coloridos e obstáculos simples, e o desafio consiste em atravessar a linha de chegada o mais rápido possível, de preferência antes dos outros 59 jogadores. A cada nova etapa dessa Olimpíada, menos jogadores vão sobrando e os desafios vão variando. Existem competições em time, como futebol atrapalhado e arrastar bola, além de pega-pega de um rabo só. No final, sobram cerca de 10 jogadores que devem vencer esse último e épico desafio, e o melhor leva pra casa a coroa dourada. Essa simplicidade fez de Fall Guys acessível logo no começo, o que explica muito do seu sucesso. Mas além disso, as inúmeras possibilidades de burlar essas pistas de corrida, encontrando atalhos e estratégias para eliminar competidores, fez com que essa competição se tornasse cada vez mais intensa, mas nunca inacessível. Fall Guys não é um jogo multiplayer que grita por uma cena competitiva, apesar de muitos quererem. Pra mim, ele é um jogo muito mais leve e divertido, que às vezes depende muito de sorte, e tudo bem. Eu sei que cores saturadas e bonecos fofinhos nunca impediram jovens garotos de arremessar o controle na parede porque caíram em um buraco. Eu acredito que Fall Guys faz questão de não se levar a sério, e eu acho que você também não deveria. Bobo, polido, colorido e descontraído. Todos os ingredientes de um jogo divertido estão aqui, e Fall Guys não falha em realizar isso, prendendo os jogadores em uma infinita competição que resulta em looks maravilhosos pros fijioenzinhos mais queridos da indústria. Quanto mais o tempo passa, mais interessante o jogo fica, e com uma segunda temporada confirmada para o mês que vem, a gente vai vê-lo tomando internet por um bom tempo ainda. Não é só um dos melhores indies de agosto, mas um dos melhores jogos de 2020. Fall Guys chegou caindo com tudo e caiu para ficar, digo, chegou para ficar. Obrigado por assistir, gente. Esse mês ainda vão rolar os melhores indies de setembro, e eu pretendo continuar o quadro até o fim do ano, mas é um quadro bem difícil, visto que praticamente a equipe toda trabalhou no vídeo, e leva tempo para montar a curadoria, texto e edição. Se curtiram, comentem porque querem que o quadro continue, e também os jogos favoritos desse mês, e considerem apoiar o projeto para facilitar nossa vida ao montar esses vídeos que são bem complicadinhos de fazer. Ah, e não esqueçam de dar uma olhadinha no Promobit que está patrocinando a gente. Valeu, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.